Música Música Ora com minha cara com nossa senibela Baby, a votar, dime só Nono tudo a mesma, não acostumava o outro Só rico tem dia a mim não tá com o bo Baby, a votar, dime só Nono tudo a mesma, não acostumava o outro Não acostumava o outro, não acostumava o outro Não acostumava o outro, não acostumava o outro Cerca vou, até a minha papá e vou, ei Vou pegar na outra maneira lame Por amor, só me quento, vou ser bom bom Não acostumava o outro, não acostumava o outro Por weekend, não está com o rock Se de cima com minha lanta louco Vou ser bom bom e tá surprez bom co Não há muito tempo para o tempo Só rico tem dia a mim não tá com o bo Só rico tem dia a mim não tá com o bo Vou ser bom bom, a mim não tem nem o outro Pasou da água só da minha vida frutinha Não tô me sabe o bom co botar assim tipo down, 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 down Me saco o botão Sorry, mami, a mim mesmo Baby, a votar, dime só Nono tudo a mesma, não acostumava o outro Yeah, 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 yeah Me saco o acostumado e eu abacino a quebra Meu coração tá rinca, mano, é um sumpinha Não larguei emoção, não caí de rotina Me quero estar contento, mano, é coito o dia Sabo, vou bebear, vou guardar em boca a cabeça Não vou me demonstrar com a comida de meu life straight Não tá complicado, mas me quero comprar um nick Um tempo me tá rinca, bebe que eu só lego E quem que chega a casa, então me raburri o a smile Dembo treinos pa conermi, me sinto insatisfei Dizimbo de mi site, como me right or die No me hulbo tarde e nunca no laga bucay, yeah Baby, a votar, dime só Nono tudo a mesma, um acostumava o outro Sorry, guti em dia a mim não tá com o bo Baby, a votar, dime só Não, não tudo a mesma, um acostumava o outro